Olha, e só lembrando, apesar de toda essa confusão que teve até agora, pelo jeito vai ter jogo sim. Ontem à tarde a diretoria ficou reunida para tentar encontrar uma solução. A reunião dessa vez foi para discutir mudanças na diretoria do ABC numa tentativa de minimizar a situação gravíssima do clube. O presidente Judas Tadeu pediu o afastamento do cargo pelo período de 90 dias. Quem irá assumir a partir de agora é o vice-presidente mais antigo do clube, Paulo Tarcísio. Leonardo Arruda, vice de futebol, também pediu afastamento. Só que dessa vez, definitivamente, quem irá assumir no lugar dele é o ex-presidente Rui Barbosa. Com as mudanças, a expectativa é estabelecer um novo diálogo com os jogadores. Eu saio daqui agora com a missão de procurar entrar em entendimento com os atletas para mostrar para ele que a entidade ABC Futebol Clube é muito importante para o futebol de Rio Grande do Norte. Por trás do ABC não existem só os atletas, existem funcionários, existe uma torcida, existe uma imprensa, existe o futebol de Rio Grande do Norte que precisa da presença do ABC. De acordo com Rui Barbosa, sua primeira ação como vice-presidente será garantir a realização do jogo no sábado. Segundo ele, alguns jogadores que já estão com os salários em dia se comprometeram participar do próximo jogo. O novo vice-presidente falou da possibilidade de reverter a arrecadação da partida para pagar o salário do restante dos jogadores e convocou o apoio da torcida. Nós gostaríamos aqui neste momento de fazer uma convocação à torcida e que essa renda seja destinada para exatamente ir liquidando as dívidas com esses funcionários.